A primeira morte foi registrada no começo da manhã de sábado. A Aislan Crozeta Correa, de 32 anos, era moradora de São Ludigero e faleceu por complicações do Covid-19. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva em um hospital de Isara. Ele deixa esposa e um filho. No começo da noite de sábado, outra morte foi confirmada na região, desta vez uma senhora de 90 anos moradora de Pedras Grandes. Com estes dois casos, o Estado já soma 10 mortes por conta do coronavírus. Na noite de sábado, o governador Carlos Moisés gravou um vídeo explicando a situação. Confira. Na noite deste dia 4 de abril, nós temos a confirmação de 10 mortes em Santa Catarina em função de vítimas do coronavírus, internados, vítimas do coronavírus. Então, é importante dizer que nesse número de óbitos que nós temos, nós temos também jovens. Um homem, como foi o caso em São Ludigero, de 32 anos, em plena saúde, não tendo nenhuma doença pré-existente. Portanto, reforçar a importância de nós protegermos aqueles mais vulneráveis, mas também mantermos para qualquer idade os hábitos de prevenção, higiene e aqueles que podem, fiquem em casa.